Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Hans finalmente será desmascarado e os irmãos Mancini irão descobrir que o Crápula falsificou o testamento de Freda. Toda a farsa será revelada com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Britney, Maradona e Shakira, que irão encontrar o verdadeiro testamento depois de atacar o pilantra e deixá-lo machucado com várias mordidas e arranhões. Tudo irá acontecer no dia da inauguração da galeria. Depois que os irmãos finalmente finalizarem a reforma na galeria, chegará o grande dia de fazerem a inauguração do local. Os netos de Freda irão preparar uma grande cerimônia para comemorar a abertura do estabelecimento e juntos irão organizar um grande evento com a presença da imprensa e de todos os sócios da Mancini Music. Todos estarão presentes, o que será um momento muito importante para todos os irmãos. Dentre eles, Vênus é quem fará o discurso para representar todos os esforços que tiveram para reconstruir a galeria. Eu gostaria de agradecer aos meus irmãos e dizer que sem eles essa reforma não seria possível, dirá a neta de Freda. Enquanto a jovem faz o discurso, Andrômeda segura Britney no colo e a cachorrinha parece estar desconfortável com a presença de alguém. A bichinha de quatro patas começa a arrosnar para um homem de terno que está a quatro passos à frente dela, o que causa estranheza em Andrômeda. O que foi, minha filha? Por que você está tão brava? Pergunta a Patricinha. Andrômeda então se dá conta que Britney está arrosnando para rãs e não consegue entender os motivos da irritação de sua pet. Ah, Britney, eu sei, eu também não gosto desse pilantra, mas também não é para tanto. Eu não posso simplesmente expulsar ele daqui. Britney então começa a ficar inquieta ao latir para o vilão, que olha para trás com uma cara de poucos amigos. Faz essa cadela calar a boca, Andrômeda. Ninguém merece ficar ouvindo esse animal latindo aqui no meio do evento. Ordena rãs ao ficar impaciente com a cachorrinha. Andrômeda não gosta nada da atitude do primo e afirma. Olha só, você respeita a minha Britney, ouviu? Ela não está acostumada a ficar perto de pessoas nojentas como você não. Enquanto Vênus continua fazendo o discurso, Britney passa a arrosnar e a latir cada vez mais alto para rãs, o que deixa o crápula impaciente. E então ele decide se afastar dali e assistir o discurso de sua prima em outro canto. Que cachorro inconveniente! É por isso que eu não suporto animais! Diz o pilantra ao se retirar. Rãs então vai até Catarina e aproveita para comentar com sua mãe a respeito da inauguração da galeria. É, mamãe, e não é que esses idiotas conseguiram mesmo? Por mais que eu tenha explodido essa espelunca, eles acabaram encontrando um jeito de inaugurar esse lugar. Catarina, como sempre, faz cara de pouco caso e afirma. Bom, eles podem ter conseguido inaugurar a galeria, mas ainda precisam quadruplicar o valor do testamento. Se eles não lucrarem o valor estipulado pela minha irmã, eles não vão ficar com herança alguma. Rãs concorda e debocha. E eles não vão conseguir. O prazo da missão do testamento já está acabando. E esses patetas juram que vão lucrar 4 milhões com essa imundice de lugar. Eu estou louco para ver a cara deles quando perderem a herança da tia Frida para mim. Catarina então fica pensativa e questiona. Isso se eles não encontrarem o verdadeiro testamento, né? Você está tomando cuidado para que ninguém descubra que a missão do testamento é falsa? Se os seus primos descobrirem que você trocou o verdadeiro testamento da minha irmã, o nosso plano vai todo para o ralo. Rãs afirma. É claro que sim, mamãe. Não existe chance nenhuma dos meus primos descobrirem que fui eu que criei essa missão de herança. Eles nunca vão encontrar o verdadeiro testamento da tia Frida. Até porque eu ando sempre com ele. Só para me garantir que nunca ninguém o encontre, caso mexam nas minhas coisas. Catarina questiona. E por que é que a cachorra da Andrômeda estava latindo para você? Ela parecia bem nervosa. Ah, eu vou lá saber, mamãe. Aquela cadela é maluca. Igual a dona dela. Responde o pilantra. Nesse instante, Chicão chega na inauguração acompanhado de Maradona. O palmeirense vai até Andrômeda e cumprimenta a sua namorada. E logo percebe a inquietação em Britney, que continua estranhando a presença de Rãs. Oxe, mano. Por que a Britney está desse jeito, hein? Ela está rosnando para quem? Pergunta Chicão ao ver que a bichinha está incomodada com algo. Andrômeda então tenta acalmar sua cachorrinha e coloca ela no chão para ficar ao lado de Maradona. A jovem conta para o namorado que Britney parece estar desconfortável com a presença de Rãs. E que não sabe o que fazer para acalmá-la. Ela está assim desde que meu primo chegou. Eu entendo que o Rãs é um cara chato de galocha, mas eu já disse para ela que eu não posso simplesmente expulsar ele daqui. Ele precisa verificar junto com os sócios da gravadora a reforma que eu e os meus irmãos fizemos na galeria. Enquanto isso, Britney explica para Maradona os seus motivos de não gostar de Rãs. E diz estar sentindo um cheiro estranho vindo do crápula. Maradona também afirma estar sentindo o suposto cheiro vindo do pilantra. E os dois cachorros resolvem desvendar o que seja. Britney e Maradona então vão até Rãs e começam a latir para o vilão, ameaçando avançar em cima do rapaz. Mas que palhaçada é essa? Alguém precisa tirar essa cachorrada daqui. Isso já está ficando fora do controle. Diz Rãs ao se dar conta que está sendo ameaçado pelos bichinhos. Catarina observa e comenta Eles parecem que não foram com a sua cara, meu filho. Rãs então começa a insultar os cãezinhos. E Maradona não pensa duas vezes ao pular em cima do crápula, o derrubando no chão, enquanto Britney morde o canalha. Andrômeda e Chicão correm para conter os seus cães. E ao tirarem os bichinhos de cima de Rãs, ele se levanta do chão furioso. Rãs se dá conta que o seu terno foi rasgado devido às mordidas que levou de Britney e Maradona. E então exige que os cachorros sejam retirados da galeria. Mas o que foi que deu nesses cachorros? Que maluquice! Olha só o meu terno, todo destruído. Alguém precisa tirar essa cachorrada daqui. Esses cachorros vagabundos me agrediram. Chicão não gosta nada das falas do crápula e defende o seu cãozinho. Ô mano, desculpa aí a atitude do Maradona, mas não fala assim de nós não, parça. Aí é faltar com respeito, tá ligado? Andrômeda também não mede esforços para defender Britney e logo fica irritada ao confrontar o primo. Não fala assim com a Britney, seu cretino. Ela é uma dama e ela não fez nada do que você não merecia. Em seguida, Sheila chega na inauguração, acompanhada de Shakira. Ao avistar Hans, a Poodle também começa a ficar inquieta e logo começa a rosnar para o crápula, o que passa a deixar todos os convidados desconfiados com a presença de Hans. Vênus então interrompe o seu discurso e desce do palco para ver o que está acontecendo. Gente, que confusão é essa? O que está rolando? Pergunta a jovem preocupada. Irritada, Andrômeda explica. O que está rolando é que o Hans está sendo inconveniente e ofendendo os nossos pets. A Britney nunca foi tão insultada em toda a vida dela como ela foi hoje por esse canalha. Olha só, ela está bravíssima. Chicão concorda e afirma. Realmente, mano, tem alguma coisa rolando aí com seu primo que os cachorros tudo estão estranhando ele. Eu mesmo nunca vi o Maradoninho estressado assim. A atenção toda é voltada para o Hans, o que acaba lhe causando um grande constrangimento, não sabendo onde enfiar a cara. Oxe, mas eu nem fiz nada. São esses cachorros vagabundos que não devem ter tomado a vacina contra a raiva. Esse bando de bola de pelos nem era para estar aqui? Afirma o crápula. Hans também não entende o que está causando estranheza nos cachorros e tenta o máximo possível se defender dos pets, que continuam rosnando e latindo para ele. Sabendo que o rapaz é um sujeito de má índole, Vênus desconfia das palavras do primo e questiona. O que tem de errado com você, hein, Hans? De todo mundo aqui, você é o único que está sendo alvo da Britney, do Maradona e da Shakira. O que é que você está aprontando? Hans fica confuso e se defende. Eu não estou aprontando nada. Nem eu sei por que esse bando de bicho babão estão me importunando. Sheila entra na discussão e afirma. Ei, não fala assim da Shakira, que ela não é babona coisa nenhuma. Andrômeda concorda e comenta. Pois é, eu já estou perdendo a paciência com a sua falta de respeito. É melhor você começar a respeitar os nossos pets, ou a gente coloca eles para irem para cima de você. E pode ter certeza que a Britney é pequenininha, mas a mordida dela é forte, viu? Hans então começa a ficar furioso com a desconfiança alheia para cima de sua pessoa. Com as supostas acusações de que esteja tramando algo, o Crápula se irrita e passa a insultar cada vez mais os cachorrinhos. O que vocês estão esperando? Botem logo esses bichos pulguentos para fora daqui. Eles destruíram a minha roupa. Bando de cachorro idiota. Britney então perde a paciência e se solta dos braços de Andrômeda. A cachorrinha pula em cima de Hans, derrubando ele novamente no chão. Ao ver a cena, Maradona também corre para ajudar Britney. E os dois cachorros enchem o pilantra de mordidas. Shakira também não fica de fora dessa, e logo participa da cachorrada ao ir para cima do Crápula, que grita por socorro. Em meio a toda confusão, Britney acaba tirando um papel dos bolsos de Hans e entrega nas mãos de Andrômeda. Oxe, minha filha! O que é isso, hein? Era por causa disso que você estava estranhando o tio Hans? Você quer que a mamãe leia? Pergunta a Patricinha ao pegar o papel da boca de sua cadelinha. Sheila e Chicão contêm os seus cachorros e tiram os bichinhos de cima do vilão, enquanto Andrômeda abre o papel e fica confusa com o que vê. Ué, o que é isso? O testamento da vovó? Hans se levanta rapidamente e tenta pegar o papel das mãos de Andrômeda. Me dê isso aqui! Isso é meu! Ninguém pode ler! Antes que pudesse pegar o documento, Vênus acaba agindo mais rápido e tira o papel da mão de sua irmã, e pergunta para o primo. Epa, peraí! Por que você não quer que a gente leia isso? Todo mundo já sabe sobre o testamento da vovó. Aliás, por que você anda com isso no bolso? Hans implora e suplica para que a mocinha devolva o papel, mas Vênus se recusa a entregar sem antes ver do que se trata. A neta de Frida então fica em choque ao ver que o testamento é diferente do que foi lido para os irmãos e questiona. Mas o que é isso? Isso aqui está diferente. Isso não diz nada sobre missão. Esse testamento diz que a herança da vovó pertence a mim e aos meus irmãos. Tem a assinatura dela e tudo. Que palhaçada é essa? Vênus e seus irmãos ficam em choque e todos pegam o testamento para lê-lo. Hans fica nervoso e tenta procurar várias desculpas para reverter a situação. Isso não é nada. O verdadeiro testamento é o que a gente já conhece, que contém a missão e tudo mais. Eu nem sei como é que isso foi parar no meu bolso. É falso. Alguém deve ter colocado sem eu ver. Hans não passa credibilidade nenhuma em suas palavras devido ao seu nervosismo. E Vênus afirma. Você tem certeza do que você está falando, Hans? Porque se esse testamento aqui for verdadeiro, isso explica muita coisa. Nesse instante, o homem que havia lido o testamento para os irmãos no início da trama aparece. O testamenteiro, que também era um grande amigo de Frida, também estava presente na inauguração da galeria para verificar o andamento dos irmãos na missão. O homem então aproveita a confusão para verificar o documento encontrado no bolso de Hans. E após alguns minutos, o rapaz afirma que o testamento encontrado com o crápula é único e original, contendo todas as evidências de ser legítimo. Vênus logo fica furiosa e questiona. Eu não acredito que você fez isso. Você roubou o testamento da vovó? Por que você faria isso? De saco cheio de toda a confusão, Hans revela toda a farsa. Por que você acha, sua estúpida? Eu fiz isso para ficar com a herança só para mim. Vocês idiotas não merecem um centavo desse dinheiro. Vocês nunca moveram um músculo para ajudar na gravadora, enquanto eu dei tudo de mim para fazer aquela empresa crescer. E ainda assim, a tia Frida não me colocou no testamento. Júpiter fica confuso e pergunta. Mas não era mais fácil você só ter colocado seu nome no testamento, ao invés de inventar essa coisa toda de missão? Hans então explica que precisava falsificar o testamento de uma forma que não ficasse tão óbvio, e que não levantasse as suspeitas dos primos. O testamenteiro acaba concordando que a ideia do pilantra foi brilhante, porém fajuta e criminosa. O senhor sabe que o senhor cometeu um crime, não é? Falsificar e alterar dados de um documento privado é considerado um ato ilícito, e o senhor pode ser preso por isso. Ah, mas ele vai. Ele vai ser preso e vai pagar por tudo que fez eu e meus irmãos passarem. Eu espero que você apodreça na cadeia, Hans. E pode dar adeus à gravadora, porque lá você não trabalha mais. Diz Vênus ao anunciar que vai denunciar o crápula. Hans então acaba sendo preso por ter falsificado o verdadeiro testamento de Frida. E com isso, os irmãos dão um fim na missão e recebem tudo o que sempre lhes foi direito. Vários dias se passam e os netos de Frida caminham em um parque junto com Britney, Shakira e Maradona. E refletem sobre os cãezinhos terem desmascarado o primo pilantra. Se não fosse por esses bichinhos lindos, nós ainda estaríamos feito bobos tentando cumprir com uma missão que a nossa avó nunca sequer exigiu. Então, muito obrigada, Britney, Maradona e Shakira. Vocês foram incríveis. Diz Electra ao passear com os cães. Vênus concorda. Pelo menos a missão que o Rães inventou fez com que a gente se unisse de novo. Tenho certeza que a vovó deve estar muito feliz em ver todos nós juntos novamente. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!